Uma mensagem de fé e esperança. A cada salto tecnológico que a ciência dá aqui na Terra, Deus fica mais perto da sua criação. A internet nos faz acreditar na conexão sem fio e torna cada vez mais real a ligação direta que temos com Jesus, que esteve e sempre estará disponível em tempo real, nos enviando de suas nuvens todo o seu poder, toda a sua graça, a sua benevolência e o seu mais puro sinal de amor para toda a humanidade que tenha a oportunidade de ver face a face as mais puras abundâncias que sempre estiveram armazenadas no servidor central. Deus, onde a inteligência humana jamais conseguirá mensurar a dimensão desse poder absoluto, que venham todas as evoluções para que um dia possamos ver materializada a Jerusalém celestial em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Amém? Paz no coração.